Meu trabalho é só pressão o tempo inteiro, e eu sei que a minha mão de obra é explorada. O meu chefe não gosta de ver ninguém parado, mas ao mesmo tempo ele tenta fazer parecer que eu tenho regalias, que eu tenho acesso a pequenos privilégios. Isso é só uma ilusão, né? Isso é só uma forma de manipulação? É comum no âmbito das relações humanas, sejam elas profissionais ou não, a busca da satisfação dos próprios interesses. E para dissimular, uma estratégia corrente é de confundir, misturando algo abusivo, como por exemplo a exploração, a pressão, a hostilidade, com algo que visa aliviar a tensão, como pequenos presentes, momentos de descontração, dentre outros. Essa é uma forma sutil que faz com que quem a sofre duvide dos seus próprios pensamentos, sentimentos e percepções e tenha minada a sua autoconfiança, fazendo o sujeito questionar a sua própria compreensão da realidade. E a longo prazo, é difícil suportar, porque a indignação, a raiva, o ódio, acabam levando a uma situação insustentável, que compromete a saúde mental.